Eu sou Eduardo Boardi, estou aqui para contribuir nesse processo aqui importante do samba brindo, daqui do Santana, que dá valorização e promoção do samba da Bahia, importantíssimo esse trabalho, que visa potencializar todo o trabalho, todo o legado do samba, principalmente do Samba de Salvador, da atriz do Doni Samba e por aí vai. Muito obrigado, estamos aí juntos.